O Hitler veio para o Brasil, gente, o Hitler veio para o Brasil, as guerras são manipuladas, pessoal, as guerras são manipuladas, depois sai do controle, o dinheiro, o Federal Reserve, que é o dinheiro infinito, alienígena, né, que nenhum país pode crescer, gente, vocês vão ver o escândalo aí na Suécia agora, o único país que eles evitam todo escândalo é Inglaterra, né, mas vai cair tudo, né. A Venezuela nós avisamos, Argentina, Paraguai, Uruguai, você vê um dos países mais ricos do planeta é Cuba, ali que está o paraíso, ali que enfia o dinheiro, para enganar o gado, entendeu? Como é que alguém vai desconfiar de um país que está mostrando a pobreza tão grande, os carros até hoje, tem carro com 50, 70, 70 anos, cara, carros usando o mesmo carro, calma, gente, calma.